Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pra quem não me conhece, eu sou a Karol. E esse vídeo é o nosso fim de semana aqui no hotel do Gandarela, pertinho de Belo Horizonte. Então, vem com a gente curtir esse final de semana em família. Olha quem chegou! Oi! Eu comi um mamão, gente. Papai Lian! Oi, amor! Oi, gente! Vamos nadar um pouquinho? As criações não danam. Você viu que ele nadar, amor? E a gente já chegou aqui no hotel. Eu vou começar mostrando pra vocês o quarto antes que fique aquela bagunça, né? De sempre. Então, bora lá. O Leão marca com o Lia ali embaixo. Enquanto isso, eu vou mostrar pra vocês como que é o quarto. Aqui são vários apartamentos, ó. E aqui é o nosso. A gente tá hospedado esse fim de semana. O quarto tá aqui. O quarto é assim. Bem grande. Espaçoso ali. Colocaram um berço pra gente colocar o Lia. A cama. Ali fora tem uma varanda. Já vou mostrar. Banheiro. Eu já usei essa toalha aqui de rosto também. No banheiro. Várias coisinhas. Eu adoro essas coisinhas de hotel, gente. É um banheiro espaçoso. Aqui eu tenho um guarda-roupa. TV. Um frigobar. E eu já coloquei minha mala aqui e o carrinho do Lia. Está aqui também. Bora ver a varanda. Olha aqui. Olha que vista linda. Olha isso, gente. Embaixo tem a piscina. Uma das piscinas, né? Vou lá mostrar um pouquinho pra vocês também agora. Bora lá. Estamos voltando lá pra piscina agora. Eles já estão de sunga os dois pra entrar na água. Eu vou ficar lá perto e não vou entrar na água não, mas só chega as coisas, né, gente? Aqui o brinquedinho pro Lia. Enquanto isso eu vou mostrar pra vocês como que é aqui no hotel. É muita, muita natureza. Tem uma goiabeira ali com as goiaba bonita. Ó. Cadê? Ali no alto. No alto, hein? Tá dando pra ver, não? Ah, tá dando sim. Ah, tá ali. Ah, beleza. Beleza. A gente já viu que tem beat tênis. Tô querendo jogar. Já joguei alguma vez, não. Boa tarde. Olha, tem umas mesinhas ali, ó. Tipo uns cantos. Ali, ó, de massagem. Gente, eu não gosto muito de massagem. Na verdade, eu nunca fiz. Por que tal que você não gosta? Ah, sei lá, eu gosto de alguém... Não sei lá, mãe, mim. Ah, hum. O povo ali na piscina, ó. Essa aí que é a piscina? Acrescida? Ah, tá. Ela não tá aí, né? A outra tá... Tá muito fria, será? Tá calor o caramba. Deixa eu ir lá na outra pra eu ver. Deixa eu ir lá na outra pra eu ver. Vai que ser? Quero. Ó, bonita aqui, ó. Ó, tinha umas fotos bonitas. Olha. O que é? Não é bonito? Bonito não. Aquela queda ali é muito bonita, né? Poxa. Bonito, hein? Feliz do livro. Você acha o Lilico? Lilico vai abanar agora. E o mamão. Não tem ninguém, né? Não tem ninguém, né? Muito bem. Muito bem. Muito bem. Isso, que pulão. Que pulão. Dema. Dema até cá. Oi, mamãe. Oi, amor. Oi, mamãe. Tá gostosa dessa piscina? Tá muito gostosa, mamãe. Segura, vai. Segura. Segura. Na unha grande desse menino que eu não gostei. Já são seis horas da tarde. A gente tá indo esquentar a comida do Lian. Tá aqui na lancheira. Os potinhos que a gente trouxe lá de casa. Tá indo ali na copinha do bebê esquentar. Lian. Amor, você tá com a forminha pra jantar e já tá? Tá bom, mano. Tá bem cansadinho, gente. Que sonho. Daqui a pouco já vai querer dormir. Ah, aqui é a quadra. De beach tennis. Cade areia. Ah, gente. Sim, sim, sim. Sim. Tem que dar balançadinha. Ah, gangorra. Eu adoro gangorra. Hum, olha. Gostosa, seu cade areia. Ah, bala de vôlei ali, ó. Tem que dar um vôleizinho aí, não joga, né, beijo? Bem querer. Juliana, você adora gangorra. Tem que ir com o papai. Modinho, ó. Eba. Vai. Dois mil anos depois. Agora a Liança está jantando. A comida dele, ó. Tá quentinha aqui. Moranga, carninha, feijão e arroz. Ele tá amando, gente. Ele ama. E esse papai. Papapá tudo, né, amor? Claro. Você pratinha que você fez por ele aqui. Assim como... Pé nas costas, mamãe. Mamãe. Vai lá no papai, vai. Isso, vai lá no papai. Papai ali. É uma lojinha. Tá bom que você pensou em esquecer alguma coisa, né? Olha aqui. Repelente. Pente de cabelo. Chinelo. Vira aqui, né, mano? Chinelo igual ao seu. É. Exatamente igual. Dental, lencinho, boias. Ó, violão. Ué, você pode pegar? Não. Cara, eu tô querendo puxar uma moda no violão ali, né? Tá bom, toca um pouquinho. Temos uma lasanha e, na verdade, achou que era individual, mas olha aqui. Daria até pra nós dois, ó. Bastante. Mas, né, pedimos duas. Fazer o quê? É bom pra vocês saberem que é bem servido. Chegando o dia. Bora passear. Gente, o hotel aqui é no meio da Serra da Gandarela. Lindo, lindo, lindo. Agora tá bem cedinho, sabe, choveu à noite. Aí parece que o mato fica mais verdinho ainda. Será que alguém gosta de acordar cedo? É, nós vamos brincar no parquinho um pouquinho ali, até aqui a mamãe acorda. Bom dia pra vocês. A gente tem aqui alguns brinquedos. Tem uns do lado de fora também, hein? Mas esses que são internos, tem pula-pula, aí totó. Aí tem um mini playground ali, sinuca, tem ping-pong. Aí externo ali, tem golfe, tem dardo. Tem uma partinha aqui de arborismo, ó. Além disso, no cima também tem quadras, tem esparregador. Mas aí os dois são externos e tá garoando um pouquinho. A gente vai ficar só aqui, né, filho? Brincando no pula-pula. Dá um sorriso aqui, Lian. Oi. A bola. Mata a bola. Vou jogar ela na caçapa. Ah, o neném é siliqueiro de novo, né, filho? Olha o tanto de bola. O neném tá até combinando com o balanço, ó. Oi. 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 Isso, balança aí, balança. Bate no pé no chão, filho. Gente, a gente veio agora na copinha, ó. Tem essas mesinhas para os meninos sentarem, ali que estão brincando aqui. Aí, ó, aqui tem grão, tem fogão, tem os tecidos aqui embaixo para poder usar. O negócio da mamadeira que tem. Ô, filho, volta aqui, vou comer o babão. Chegamos aqui no café da manhã, tem muita opção, olha aqui. Salsicha, então, molho de salsicha, bacon, ovos. Eu ia fazer ovos com bacon. Essas tortas aqui, tem até com franguinho. E olha essa mesa, gente. Uh, que linda. Muitas opções de bolo. Olha aqui, bolo, cenoura com calda de bolacha, tem até de prestígio ali. Várias geleias. Castanhas. E muitas frutas. Nossa, eu fiz uma basura só. Alguns momentos depois. Não, 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 não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. A gente pediu uma porção para nós e o Linde trouxe a comidinha dele de casa, né? Esquentamos ali no microondas, ó. Ele está almoçando. Estou gostando, avô? Oi, Linde, cansada. Quem vai dormir? Ela durou muito, né? Brincou bastante. A Carol passou no quarto dele, ali que já almoçou, está roubando a batatinha. E aí chegou o drink dela, olha que lindo. E chegou essa porção para nós. O capixab, viu? Mas chegou aqui, nós estamos comendo. Você acha da porção, meu amor? Bem servida, grande. Bem servida, né? E bem feita. O drink está gostoso também? Um ponto forte aqui, sem dúvida, é a comida, alimentação. O café da manhã, ele é incluso. E aqui tem hidro também, você pode reservar com os R$80,00 e comporta até cinco pessoas, aí fica com a vista para a mata. Vai que legal. E aí tem duas, tem uma outra ali embaixo, o pessoal está usando. Essa aqui está vazia agora. Jantinha chegou. A gente pediu, é o que você está ligado, a gente está querendo também, olha. Como diz que é ao vivo. Experimenta aí, meu amor. Vamos ver. Fila de pertinho para ver, olha. Está bem soltando o osso, olha. Soltando o osso, olha. Vem aqui. Nossa. Grande fato, só gato. Gostoso? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O café da manhã, bem britânico hoje. Bacon. Britânico e mineiro. Bacon com pão de queijo. O bacon está certinho. Está certinho, disse. Muito bom. Olha, muito prestígio, é uma delícia. Vamos lá, pôr um até aqui na mesa. Aí, obrigado. Viu? Você é uma delícia esse pouco. Obrigado. 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 O que é que está ali? Olha ali. É budê. É budê. É budê. É budê, budê, budê. É a papai e a papai. É. É. Vai gostar de aqui. Olha o pé. É muito bom, Péu. Péu, para de ver estar alto, Péu. Eu lembro que ela é colocada. O que é que quer dizer? O que quer dizer? Acabei de pedir uma lasanha para a gente almoçar. A gente amou a lasanha. Até agora, tudo que a gente comeu, a gente amou, né? Tudo muito gostoso. E o Leomar está dando um almoço do Leon. Enquanto a gente está esperando o nosso. Vou acordar a gente com a soninha de novo, amor. Nada cansa demais. Minha meta, gente, para 2024 era comer bem mesmo nas viagens. Porque a gente viaja bastante. Não dá para ficar chutando o balde em toda viagem, né? Mas... Já comecei falhando. Gente, já comi um monte de besteira no café da manhã e... É isso, né? Quem sabe na próxima. Mas também toda coisa gostosa não deu. Ai, ai. Vou ter que correr atrás desse balde, né? Está gostoso esse papá, amor? Está muito gostoso. O Leon, a gente dormiu. Quase duas horas ali no carrinho, na piscina. Mamãe e papai gostaram. Fiquei lá no quarto, voltei, comei as malas, tirei tudo. O Leonar guardou tudo no carro. Tudo. Ele ainda estava dormindo. Chegou nosso almoço aqui. A gente não esperou nem filmar. A gente já está comendo também. A gente quer bem servido. É. A gente quer um alazém só e vai dar para nós dois.